E olha, chegou aquela hora, a hora mais esperada do nosso fenômeno, a hora de você embarcar comigo no ônibus mais querido e animado do Brasil, o nosso ônibus do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamo nessa, é o ônibus do Alerta! Muito bem, atenção, Robinho, o homem do tênis vermelho fecha, abra a porta, meu querido, aí pra mandar aqui, quem vai entrar é a dona Cleide e o marido dela, o mano que gosta do ônibus do Alerta. O ônibus do Alerta, o Edmar, tá? O seu Alberto, que é fã do programa, o seu Alberto também vai entrar no ônibus do Alerta, quem mais aqui? O Matheus Pontes, do Santo Eduardo, Matheusinho, beijo pra você, garoto, vai viajar comigo no ônibus do Alerta, ele e os titios deles também, o Jaertes e a Líbia também vai entrar no nosso ônibus do Alerta, bem-vindo, meninos e meninas! Atenção, Robinho, vamo ver quem mandou fotos pra entrar aqui no nosso ônibus do Alerta, a Valdeires, isso, meu lindão, venha dançar comigo, voou! Quem mais aí? A Rosângela vai entrar também no ônibus do Alerta, bem-vindo, Rosângela! Quem mais? A Margarida, a Célia e a Bernadette, esse trio bonitão, vai entrar no ônibus do Alerta também pra passear comigo! Quem mais? A Adriana Santos vai também dançar comigo no ônibus do Alerta, bem-vindo, Adriana! O Hernande, o Hernande Tigre de Lisboa, muito bem, Hernande! Ele trouxe a família todinha pra entrar no ônibus do Alerta, bem-vindo, garoto! Quem mais? O Eric e o Miguel já estão no ônibus do Alerta, legal, Miguelzinho e o Eric, quem mais tá conosco no ônibus do Alerta hoje? O Osvaldo vai também viajar comigo no ônibus do Alerta, bem-vindo, Osvaldo! Quem mais tá conosco no ônibus do Alerta? A Cleide, a esposa do Mano, né? Também aí, o Mano que quer também entrar no ônibus do Alerta, né? Muito bem, Cleide, obrigado pelo carinho! A dona Ednalva também, diz que adora o ônibus do Alerta, bem-vindo, Ednalva! Obrigado pelo carinho, foi a última, dona Ednalva! Atenção, Robinho! Vamos fechar aí o nosso querido, o homem do tênis vermelho, fechou a porta do nosso ônibus do Alerta! Olha quem mandou a música da ida, foi a dona Maria Simões, ela escolheu Leonardo Sullivan! Quando eu chegar... Aninha! Ei, vai Aninha! 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 É assim, Aninha! Hein? Isso é o meu outro décimo, é Aninha? Quero te dar namoro! Eita! Aninha! É assim, Aninha! Tá gostando, né? Devais! Aninha! Aninha, quem foi pra você que escolheu essa música, Aninha? Não dou nem cartaz! Tá, sim, você é a filha de mim, Amaro! O Zeca, o Zeca disse que dançou muito isso, hein? Perdeu muito... Chegou! Chegou, Aninha! Aninha, ele tava aqui, subindo a sandália, Aninha! Olha ele aí, Aninha! Ele tava... Aquele negócio que nunca doutor ali, isso não foi? Foi! Ele tudo... Cadê você, Aninha? Barba! Cadê o Barba? Barba, eu tô aqui segurando! Comprei ovo! Comprei ovo! Ele tá doido de mim, procurando ele aqui! Cheguei, Aninha! Não sei que você é problema, é tu mesmo! Deixe, deixe que eu tô sem tomar remédio! Aninha, receita aí, Aninha! Aninha, vamos lá! Não vai, não! Sim! Oi, Aninha! Olha aqui, foi! Aninha, agora sabe onde ela vem, Aninha? Vem! Aninha, vem agora! Do Benedito Bates pro centro! Aninha, sai daqui do Biu, ó! Aninha, vai fazer o quê do Biu, Aninha? Pô, da suada, a roupa toda suja de arreia! Aí ela vem entrando no rosto, ninguém quer ficar perto dela! Aí 24 minutos, 10 quilômetros de velocidade de trânsito média até a rotatória! Da rotatória, o pessoal que entra já sabe que aquela moça é... Será que ela tá na rua? Não, ela... Aí vem aqui a Aninha, da rotatória até a Praça do Pirulito! E o Pix... Já vai chegar, Aninha! Vai chegar, Aninha! Praça do Pirulito, Aninha chega lá pra dormir nas praças, comer aquelas amêndoas, aquela mata-fome! 51 minutos, 19 quilômetros de velocidade de trânsito média! Somado os dois corredores, do Biu aqui pro centro, 1 hora e 15 minutos pra Aninha chegar no seu destino e acalmar o coração do motorista! Música de volta! Quem mandou foi a Thaís Melo do Antares! Só pra contrariar! Depois do prazer! Solta, Marildo! Aninha! Aninha! Vou falar que é paixão! Ei! E dizer o que eu sinto, vou todo carinho pensando em você! Vou fazer o que for! Tá demais, hein? Votou de emoção! Moção, Aninha! Uuuuh! A verdade é que eu minto que eu minto sozinho, não sei te esquecer! E depois acabou a ilusão que eu criei, Aninha! Emoção foi embora! Música de Abertura Música de Abertura